Quando a violência grita, grite, agressão física deixa marcas, agressão psicológica deixa medo, deixa culpa, deixa humilhação. Isso não deveria acontecer com ninguém, mas aconteceu com a Nani, e ela gritou contra isso. E continua gritando para que mais mulheres não sofram violência em silêncio. Quando a violência grita, grite, ligue 180 e denuncie. Tudo começa pelo respeito. Obrigado.